Salve galera do GlassBullet, na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After. A gente tá aqui hoje para uma dica aí muito legal aí para vocês conseguirem aí bastante ouro, beleza galera? Vou abrir aqui para vocês verem a quantidade de ouro que eu possuo, tá? Estou com 2.500 barras de ouro aí e este ouro é realmente muito necessário em várias coisas aqui para você estar upando até a base aqui. Custa 500 aqui de ouro, praticamente tudo né galera? Vou mostrar aqui minha caixa de correio para as últimas vendas que eu fiz, tá? Pode ver que eu já estou com, vou aceitar todas aqui, foi osso esse aqui que eu vendi, beleza? Vou colocar em tudo aqui, aceitar tudo, beleza? Vamos ver aqui a quantidade de ouro que eu tenho aqui já agora, estava com 2.500. Olha lá, já estou com 3.188, beleza galera? Então eu vou fazer o seguinte procedimento, primeiro eu vou lá na cidade lá né, no Rope 101, vou mostrar para vocês alguns itens. Eu peguei alguns itens aqui que dá para estar vendendo, vou estar testando alguns, não vou deixar todos também, beleza? Mostrar para vocês aonde que consegue estar vendendo bastante itens aí. Então vocês vão conseguir, e dinheiro também, tá galera? Tem aquele, aquele líquido azul ali do zumbi, que dá para você vender e ganhar também dinheiro com ele, beleza? Então lá eu vou mostrar para você, beleza? Vamos lá. Show de bola, já chegamos aqui. É, deixa eu já virar aqui, vamos lá. Opa, nossa, deu um 360 aqui, beleza? Vamos lá correndo. Oxe, está meio vazio isso aqui hoje, hein? Está meio vazio. Cadê o pessoal? Cadê a galera? Será que está tendo evento aqui? Eu vi que está, ó, parece que tem um evento ali, vai durar 20 minutos. Depois eu vejo esse evento aqui, é para pegar materiais, tá galera? Depois eu vejo esse evento, vamos lá direto, ó. Você vai vir até aqui, beleza? Pera aí, pera aí. Ó, grave aqui, tá, ó. A gente vem em qualquer uma dessas bancadas aqui, vamos ver nessa daqui, ó. Beleza? Aqui você consegue comprar itens também, beleza? Vou mostrar para vocês, ó. Está vendo? Ó, armas, você consegue comprar esses itens aqui também, beleza? Só que é carinho, né? Você tem que ter dinheiro aí, beleza? E para vender é nessa daqui, ó. Beleza? Ó, pode ver, eu vou até retirar esses itens aqui que eles não venderam. Eu coloquei muito caro, tá? Então deixa eu transferir, deixa eu ver se cabe no meu inventário. Para vender é simples, tá galera? O que mais a galera compra é essa daqui, ó. É, que é a pedra de ferro, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Pode ver que ele está custando 14 barras aí cada, beleza? Eu estou com 20. Geralmente eu coloco aqui 15, beleza? Pode ver que já diminui. Se não vender, galera, aí eu vou reduzindo o preço, né? Que nem eu coloquei lá e não vendeu essas aqui, ó. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Você vai colocar em vender. Eu coloquei a quantidade de 20, tá? Pode ver que vai dar 280, beleza, galera? E aqui mostra os itens que você pode vender, ó. Que nem essa garra aqui, ó. Muito show de bola está vendendo ela também. Mas como eu vou estar precisando dela por hora, eu não vou vender ela ainda, tá? Eu só trouxe aqui para fazer um teste para ver se dava para vender. Essa daqui também dá para vender. Muito legal também. Não vou vender por agora porque eu estou precisando. Mas você consegue colocar aqui. Eu vou colocar esse aqui 20. Eu vou abaixar. Eu vou abaixar. Eu vou deixar em 50... Ó, 59. Vamos ver se agora... Deixa eu diminuir um pouco esse daqui. Vamos colocar só 10. E... Eu vou abaixar o preço aqui. Vou colocar 52 escadas para ver se eu consigo vender esse daqui. Esse aqui também eu vou colocar. Vou deixar do jeito que está aqui. Não vou mexer em nada. Beleza? Esse aqui eu ainda estou vendo. Olha, custa 100, galera. Esse aqui também é 170. Por enquanto eu não vou fazer isso, tá? Osso também. É... Porque eu estou com pouco, né? Estou com um de cada. Então eu vou deixar eles aí por enquanto. Então o osso... É... Eu vou precisar na base. Eu vou precisar. Então eu vou deixar só alguns aqui. Só de exemplo mesmo. Beleza? Os 7. E é assim que você consegue, tá, galera? Quando a pessoa vier aqui comprar esse item aqui. Esses itens que você deixar aqui. Vai aparecer lá na sua caixa. Lá do... Do correio. Lá na sua base. Que nem apareceu lá no início do vídeo. Beleza, galera? Vocês viram lá que eu já tive vendas hoje, né? E eu acho que aparece aqui também, tá? Ó... Deixa eu colocar aqui nos avisos. É que está tudo em inglês, né, galera? Mas só que... É o que acontece, ó. Deixa eu ver aqui. Notificações. Opa. Notificações. Ó lá. Pode ver. Esse aqui foi da... Da mensagem. Deixa eu ver. Aqui, ó. Os itens. Tá vendo? Os itens que eu vendi também aparecem aqui. Beleza? E dá pra você vender também aqueles... Aquele sangue azul ali pra esse carinha aqui. E pra outros comerciantes, né? Que você encontrar aí no local. No caso, eu vou vender pra ele aqui. Beleza? Já que a gente está aqui também. Ó. Aqui é pra você comprar, tá? Quando está bui ali, né? E... Esse outro aqui é pra você vender. Beleza, galera? Olha lá. Muito show de bola. Eu já não sabia que ele comprava isso daqui, ó. Beleza? Ele paga 167 em cada um. Eu já não sabia. Por isso que eu trouxe isso daqui pra fazer o teste, ó. Pode ver que ele paga 100. Tá? Esse aqui é bem mais caro. Eu não vou vender por enquanto, tá? Vou vender esse daqui, ó. Vou colocar os sets. O set que eu tenho. Vai dar 700 aí no total. Beleza, galera? Vendi. Ó lá. Muito show de bola. Já ganhei o dinheiro aí. Então... E tem outra dica aí. Eu ia fazer esse evento, mas tá... Falta 16 minutos. E tem uma outra super dica. É você fazer os eventos aí dos mapas, tá, galera? Vou lá no... Na floresta de outono. Pra ver se eu tenho alguma missão lá. Eu acredito que na floresta de out... De outono eu não fiz. Deixa eu dar uma olhada. Vamos lá. Chegamos aqui, galera. E é o seguinte. Quando você pega o helicóptero, você já aparece já... Bem na cara do Gol aqui, ó. Nessa casinha aqui. Você vai nessa... Nessa muretinha aqui, beleza? Ó, já começou a chover. Ó, e eu não fiz. Eu ainda tenho que fazer. Ó, eu já aceitei os outros. Esse aqui. Eu não fiz. Tá vendo que ele dá 500 barras de ouro, tá, galera? Muito legal aí que você tá podendo fazer praticamente todos os mapas, tá? Os outros mapas ali que eu mostrei pra vocês também. Que é lá no deserto, lá. Tem as missões pra você tá fazendo, beleza? Então eu vou colocar aqui. Vou marcar aqui o helicóptero mais próximo, tá, beleza? Vou voltar lá na base, lá. É, vamos ver se eu já vendi algum item. É, vou dar uma acelerada aqui, beleza? Até eu chegar no helicóptero. Vou voltar com vocês já lá na base pra ver se eu já vendi algum item. Algum dos itens que eu coloquei lá, beleza? E galera, não chegou os itens ainda. Eu não vendi nenhum, tá? Mas também não é assim tão rápido, né? Acabei de ir lá, beleza? E os itens, eles vão aparecer aqui. O ouro, beleza? Quando você vender. Ou ali nas notificações que eu mandei pra vocês, tudo bem? Então, comentem aí o que vocês acharam dessa super dica aí. Se tem alguma dúvida aí ainda que você... Você tenha, tá? Só deixar nos comentários que eu respondo aí. Vou criar um grupo no Whats aí também. Só do Life After, beleza? Deixe seu like que ajuda muito aí. Deixe seu comentário aí, beleza? Que ajuda muito aí na divulgação. E eu continuar trazendo conteúdos aí desse jogo incrível, tudo bem? Então te espero aí no próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí